No setor portuário em especial, passos firmes estão sendo dados. Então aquela lógica, aquela ideia do porto como gargalo, está ficando para trás. Os nossos portos estão cada vez mais eficientes. Ano passado, o setor portuário cresceu 4,2%. Movimentou 1 bilhão 150 milhões de toneladas. E no primeiro semestre desse ano, quase 9,5%. Então teremos um ano de 2021 ainda melhor do que o ano passado. Nós tínhamos, no início do governo Bolsonaro, realizado, o Brasil tinha feito 16 leilões de arrendamento portuário. Com os de hoje, já são 29 nesse governo. E assinamos 96 contratos de adesão para terminais privados. A gente está batendo agora 14 bilhões de reais em investimento no setor portuário, em terminais. Isso é bastante coisa. Então isso explica um pouco o porquê da eficiência dos nossos portos. Investimentos maciços estão sendo feitos. Investimentos de transformação. Os portos estão cada vez mais preparados, mais aptos, mais automatizados. Operando cada vez melhor, com boas gestões, gestões profissionais. Que eu acho que é o grande presente que o presidente Bolsonaro nos deu. A independência para formar bons times. E isso explica os resultados que estão vindo.